Hoje eu tô aqui pra avisar pra vocês que começa a nossa semana de vídeo a partir de domingo, que no caso é hoje, então não percam o que tá muito legal, eu tô muito ansiosa pra postar todas as redes pra vocês, beijo, tchau! Olá, galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e bom, hoje eu tô aqui, nosso primeiro vídeo da semana de vídeos, e eu tô, tipo, muito feliz por estar fazendo isso por vocês, e eu acho que vai ser bem divertido, então, por isso a gente vai deixar o seu like, comentando aqui embaixo nos vídeos sobre o que eu faço e tal, se você quer mais semana de vídeo, escolha um tema pra semana de vídeo, ou temas variados, vocês decidem, tá? Mas vamos começar então, tá muito legal! Hoje eu vim falar um pouco sobre patinho squad, o que é um patinho squad? Um patinho squad é só que ele tem dois pares de conta, ele tá aparecendo uma foto aqui dele, aqui ó, nesse cantinho aqui, e eu vou dar algumas dicas pra vocês comprarem ele se vocês quiserem, São dicas bem importantes, que eu acho que ajudam bastante, e então vamos lá! A primeira dica que eu dou é você pesquisar bastante, pesquise em tudo que é site, em tudo que você pensar, pesquise em bastante mesmo, certo gente? Pesquisar é muito importante! Outra dica que eu dou pra vocês também, que é muito importante, é vocês assistirem vídeos de patins, sim gente, assiste vídeos de patins, Porque, vai que você comprou patins porque achou ele bonito, mas não tá nem aí, não quer fazer aula, ou não quer aprender nem um passo, ou só quer andar mesmo? Tem patins mais baratas que você pode comprar pra só andar, esse é meu conselho, mas fica aí na parte de vocês! Outra dica que eu dou pra vocês, é vocês observarem muito o freio! O freio ele é muito importante, pois, bom, se for um freio mais emborrachado, ele vai conseguir parar e tal, agora se for um freio de plástico, gente, pensa comigo, Não vai parar de jeito nenhum, você vai tentar, 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 e não vai parar! Eu sei o que eu tô falando por causa que eu tenho patins em line, e o freio dele é de plástico e ele não para, demora muito pra parar, então é sempre bom dar uma olhada no freio, Pesquisar vídeos sobre esse patins, porque tem várias pessoas que fazem resenha de patins! Outra dica que eu dou pra vocês, é vocês observarem muito a rodinha! A rodinha, ela pode ser tanto de rua, quanto pra pista, porque as rodinhas de pista são mais durinhas, as rodinhas de rua já são mais macias, e normalmente são completamente em gel, pra andar no asfalto e tal! Tem um site, que foi o site que eu comprei no patins, é o patins da Rai, que eu comprei, o site é www.patinsrai.com.br Vai estar aparecendo aqui, se eu errar o site, desculpa aí, mas vai estar aparecendo aqui, ó, o site de verdade! E, bom, as rodinhas são muito importantes, porque dependendo da modalidade que você quer fazer, elas são muito importantes mesmo, a gente, vai estudar bastante bem as rodinhas, são um ponto muito importante do patins, porque, vamos combinar, se você tiver uma rodinha de pista, for andar no asfalto, vai estar nas rodinhas bem mais rápido, que você comprar uma rodinha de rua pra andar no asfalto. Vamos combinar isso, né? Isso já é um fato! E agora, minha última dica, é que você agrade com a cor da bota, porque, vamos supor que você comprou um patins verde, você não gosta muito da cor verde, você não vai se sentir agradado, agradado existe, não sei, agradado com essa cor. Tá certo, tem as capinhas que você pode colocar, mas já que você não quer comprar capinha, que você se sinta feliz com a cor da bota que você comprar de seu patins, também é bem importante isso pra mim. Então, gente, foi isso! Deixem bastante likes, se inscrevam aqui no canal, acompanham, deixem seus seus amigos aqui, e não percam o vídeo de amanhã, que vai ser super legal também, então, um grande beijo, tchau! Ah, gostaria de me perguntar uma coisa, se vocês gostaram do cenário aqui, se vocês gostaram da iluminação, o volume tá legal, então, deixem aqui nos comentários que eu posso melhorar. Beijo, tchau!